A turnê intrínseca em São Luís no Twitter foi Cansativa, desesperadora, exaustiva, loucura, fome, terrorizante, sede, dor, calçaço, tratamento físico, psicológico, alterado, desesperado, 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 chegamos com atraso significativo, mas vencemos o que a turnê intrínseca vai ser maravilhoso! Divertida! Mãe! Uhul! Uma filha animadora! Aí colocou aqui, colocou aqui! A telúcia colocou aqui! Não, gente, é o seguinte, a primeira parte, o que foi? O que será? É a segunda parte, tá? Coloca bem aí, tá bom? É pra dizer o quê? O que foi? Só uma palavra! Vamos lá! Já? Já? Estou bem, Drínseca! Em São Luís, como é que foi o tuitazo? Desesperador! Exaustivo! Muita loucura! Cadê? Morreu! 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 Exaustivo! Exaustivo! Falta qualquer coisa! Vamos lá! Agora é a última vez! Não vai! Não vai! Não vai! Tchau! Tchau! Deportez! Corta só o final! É, o finalzinho!